e do desejo contínuo da humanidade em criar novos deuses, Voltaire ironicamente escreveu um dicionário de filosofia no qual se expressou Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e este agora está lhe retribuindo o favor. Finalmente, um destes pensadores que se tornou famoso na primeira metade do século XIX afirmou-se abertamente não como agnóstico ou deísta, mas sim como um convicto ateu. Seu nome era Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão da corrente irracionalista, conhecido especialmente pelo seu pessimismo em relação à vida e à história humana. Junto dele veio outro pensador germânico que defendeu a ideia de que Deus era um produto da imaginação e do desejo do homem. Era o escritor humanista Ludovic Feuerbach, autor de vários livros, e cujas ideias influenciaram tremendamente o pensamento de homens como Karl Marx e Friedrich Engels, os fundadores do chamado socialismo científico ou comunismo. Para fechar este resumo histórico, não poderíamos deixar de fora a menção de três outros pensadores que exerceram uma poderosa influência antirreligiosa a partir do século XIX, tornando-se ícones da cultura contemporânea. Bem, são eles, Charles Darwin, naturalista inglês que propôs o evolucionismo como alternativa radical à doutrina bíblica da criação, Friedrich Nietzsche, que anunciou a morte filosófica de Deus, e finalmente Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que também entendeu Deus como uma projeção do ego infantil humano e não uma realidade pessoal no universo. Falando da religiosidade como sendo uma ilusão infantil a ser superada, Freud ironizava a teologia com frases como deixemos o céu para os anjos e os pardais, isto é, cuidemos daquilo que realmente interessa, o ser humano. A lista que se segue depois disso fica até difícil de ser elencada, mas pelo menos dois últimos nomes merecem ser mencionados. O primeiro é de Bertrand Russell, prêmio Nobel da literatura em 1950, e opositor ferrenho das influências religiosas sobre o homem. Já o segundo seria o filósofo Jean-Paul Sartre, morto em 1980, que disse que se Deus existisse, o homem não era nada, mas se o homem existe, então Deus é um mito. Sartre foi um ícone filosófico do século XX. Mas não pense que só de ateus convictos vive a academia. Antes de falar da lista de pensadores que ainda mantém firme a sua crença em Deus, vamos mencionar alguns ex-ateus que já não se mostram tão convictos assim do seu ateísmo. E por que não começar com um dos mais prominentes filósofos ateus do século XX? O inglês Anthony Flew, que escreveu vários livros em defesa do ateísmo. Este, por exemplo, intitulado Deus e a Filosofia, foi um best-seller que se transformou numa verdadeira Bíblia dos ateus, pois versava sobre a divindade e a filosofia desde uma perspectiva ateísta. Na primeira edição do livro, publicado pela primeira vez em 1966, Flew argumentava com tremendo racionalismo a premissa de que a filosofia e a lógica desaprovariam qualquer possibilidade para a existência de um Deus. Mas se você comprar uma edição mais recente do mesmo livro de Flew, notará que o autor escreveu um novo prefácio, aonde desfaz as suas considerações anteriores. O que teria ocorrido? É que entre uma e outra edição do livro Deus e a Filosofia, o acadêmico inglês participou de alguns debates com teólogos e cientistas cristãos e acabou percebendo a força do argumento teísta para a formação do universo. Note a capa de um dos seus mais recentes livros, There is not a God, Não há um Deus, mas note que o não está cortado como o próprio subtítulo diz. Aqui você vai encontrar a história como o mais notável ateu mudou de ideia acerca de Deus. Esse livro foi escrito juntamente com Roy Abraham Vargas, cuja obra A Maravilha do Mundo, uma viagem da ciência moderna para a mente de Deus, exerceu um grande impacto no pensamento de Flew. Também puder, propondo o que seria a existência necessária de Deus. Para justificar a própria existência do universo planejado, Vargas cercou de bons argumentos a obra que produzira. Este, aliás, foi sempre o seu feitio, capacidade clara de argumentação em todos os livros que escreveu. Num deles, por exemplo, intitulado Cosmos, Bios e Thales, ele e seu co-autor, Henry Marginot, fizeram um magnífico trabalho. Juntos, eles apresentaram o depoimento de nada mais nada menos que 60 cientistas mundialmente reconhecidos em sua área de atuação, sendo 24 deles ganhadores do Prêmio Nobel. Todos esses, sem nenhuma exceção, afirmaram-se piadosamente crentes em Deus. Para ser honestos, devemos afirmar que Anton Flew não se converteu ainda à visão de Deus trazida pela Bíblia. Ele prefere falar no Deus de Aristóteles, que criou o universo, mas que não sabemos o bastante a respeito dele. Seja como for, de ateu, a crente na existência de um Deus criador, Flew deu um grande salto idealístico que chocou seus ex-companheiros de tribuna ateística. O próprio Richard Dawkins lamentou a perda desse valioso intelectual para o lado do teísmo. Aliás, numa entrevista concedida à revista acadêmica Filosofinal, Flew declarou o seguinte Parece-me agora que os resultados de mais de 50 anos de pesquisa sobre o DNA têm provido elementos para um enorme argumento a favor do design, isto é, da existência de um ser superior que fez o universo. E, para surpresa adicional de todos, ele também passou a questionar as teorias naturalistas da evolução. Continua, Hebe. Torna-se extraordinariamente difícil até mesmo supor a mais leve pressuposição de uma teoria naturalista da evolução que pudesse explicar a reprodução do primeiro organismo vivo. E por falar em DNA, o que poucos sabem é que um dos principais responsáveis pelo mapeamento genético do DNA humano, feito em 2001, também fora na sua juventude outro ateu convicto que igualmente abandonou a descrença para crer piamente na existência de Deus. Ele é o biólogo americano Francis Collins, diretor do projeto Genoma e um dos cientistas mais notáveis da atualidade. Desafiado por colegas que ainda permanecem ateus, Collins lançou o seu livro The Language of God, A Linguagem de Deus, que foi uma bomba contra o ateísmo. Nas 300 páginas dessa obra, o biólogo conta como deixou de ser ateu para tornar-se cristão aos 27 anos e narra as dificuldades que enfrentou no meio acadêmico para revelar a sua fé, que, aliás, permaneceu secreta por muitos anos por medo de ser rejeitado por outros membros da academia. Collins, a bem da verdade, ainda acredita que é possível conciliar a teoria de Darwin e sua fé em Deus, mas nem todos concluem assim. Pelo menos foi o que aconteceu com o bioquímico Michael Baer, professor da Universidade de Lehigh, na Pensilvânia, que, ao escrever os best-sellers A Caixa Preta de Darwin e O Limite da Evolução, anotou não apenas os sérios problemas científicos com esta teoria, como também percebeu a sua incompatibilidade com a crença num Deus criador. E que tal fechar este ciclo de ex-descrentes com um erudito literário irlandês conhecido mundialmente por suas obras de ficção? Com o sucesso mundial de As Crônicas de Nárnia, o nome do seu criador, C.S. Lewis, tornou-se igualmente conhecido entre o público em geral. Porém, o que nem todos sabem é que o próprio Lewis foi um brilhante professor de Oxford, outro intelectual de envergadura, que também se decepcionou com o ateísmo, deixando-se envolver confortavelmente pelos braços da fé em Cristo. Veja agora algumas de suas notas acerca de sua nova fé em Deus, assim que deixou de ser um ateu convicto. Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o rimbombar de sua voz. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. Para a tarefa mais elevada de ensinar coragem e paciência, jamais fui tolo o bastante para considerar-me qualificado. Nem tenho qualquer coisa a oferecer a meus leitores, exceto minha própria convicção de que, quando é preciso suportar a dor, um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia tem mais valor do que muita coragem. E a menor expressão do amor de Deus supera tudo. Como você pôde ver, não é a intelectualidade de uns que prova ou desmente a existência de Deus, pois há acadêmicos que o negam, enquanto outros de mesmo calibre mental correm para Ele. A diferença está na decisão que cada um toma acerca dessa verdade, pois embora Deus seja, segundo a teologia, um ser onipotente, sem nenhuma fraqueza, Ele, paradoxalmente, possui um ponto vulnerável. E você sabe qual é? Deus pode ser rejeitado. Não há neutralidade em relação à sua pessoa. Portanto, que decisão você toma a esse respeito? No próximo programa Evidências, nós continuaremos este assunto, apresentando algumas reflexões racionais sobre a existência de Deus. Mas, afinal, podemos provar que Deus existe? Não perca estas e outras considerações no próximo programa Evidências. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL